Música Minha personagem se chama Maria do Socorro, né? E ela é chamada pela mais educarinosamente de Corrinha e vira a primeira dama de Pitocos. Então, ela se acha, ela acha que ela é a última bolacha do pacote. E ela se comporta assim a princípios. Bom, é tão diferente de tudo que eu já fiz que eu não sei nem como é que é o discurso. Mas só posso dizer que é uma alegria medonha mesmo. Medonha no Ceará, superativo de 10 tanto de bom. Mas eu queria agradecer a Globo por ter acreditado nessa história e ter feito essa proposta pra gente transformar aquele universo em série e ter colocado os talentos mais ninja que pode ter na televisão brasileira, que eu nem indico é mesmo. E assim, o prazer que foi trabalhar, gente, com minhas parceiras, Patrícia e Renatinha. Então, a gente tinha que acomodar uma equipe que tinha feito um filme que era totalmente independente lá no Ceará, com a indústria que era a TV Globo. Este casamento, ele era fundamental que esse projeto saísse desse resultado. Os donos da bola, né, desde o início, Edmilson e Walter, desde o início, estiveram sempre disponíveis a negociar, a conversar, não é? Porque é difícil, né? Imagina você estar ali e falar assim, caralho, vem a TV Globo, vai meter a mão aqui, vai fazer uma lambança, vai atropelar a gente e tal. Nós tivemos um diálogo ótimo o tempo todo. Eu não me agradeço a vocês por toda, rapaz. É brincadeira. Então, pra mim, então... Abra e cumprir logo a diretora, hein, Brascau. Mas vocês têm que desculpar, porque eu sou sério, estou vendo nada aqui, eu sei que é sério. Mas eu queria só agradecer, agradecer a todo mundo, agradecer a Raul, a Patrícia, a Renatinha, Leif Doutin, Maira Maira, Cláudio, e agradecer a vocês também, que vieram aqui, dar assim, esse apoio logístico pra esse lançamento, que vai ser muito legal. Não perda, assim, a série. É, não, uma coisa que eu queria falar, é... Quando o Guilherme chamou pra fazer a série, e eu li os textos, falei, caramba, eu só não posso estragar. Porque eu tava tão maravilhoso, assim, né, que a minha preocupação era só conseguir manter o que Raul, que já tinha trazido dos filmes, junto com o texto maravilhoso do Cláudio, do Márcio, do Cezinho, da equipe toda, e a gente conseguir só colocar isso pro público da maneira mais fiel possível, assim. Hoje eu tenho bastante entrevistas, e todo mundo cargando com a diferença maior entre o filme e a série. O universo, né, do Cine Hollywood, ele é o mesmo. E daí teve até um rapaz que me perguntou que, pô, e agora vocês, o filme é a história da briga do cinema contra a TV, e agora vocês foram pra TV? E, na verdade, o futuro foi que contou essa história, né, o cinema não morre, o cinema tá aqui vivo até hoje. A série se passa nos anos 70, e nós estamos em 2019, e a gente tá aqui também vendo uma sala de cinema, né, a série, eu acho que tudo se complementa. A diferença maior agora é que esse nosso trabalho, né, graças a Deus, com o apoio de todos que contribuíram de alguma forma, a gente tá levando pro grande público, né, de contar as nossas histórias do Ceará, do Nordeste, do Brasil todo. E eu espero que isso seja o primeiro passo, porque o Brasil é grande, nós temos histórias pra contar do Brasil todo, quero ver a história de Goiás, do Rio Grande do Sul, do Amazonas, e a gente teve a oportunidade, né, de começar com tantas histórias pelo Ceará. Prazer enorme, e esse elenco que tá aqui, a gente não poderia ter escolhido melhor, né. Vou até passar aqui pra alguém mais pra representar. Matheus, eu tenho que falar sempre, meu, meu, você é meu ídolo. Eu também. Oi, gente. Pessoal, eu tô muito curioso pra assistir, eu não vi nada, eu não sei nas poucas vezes que eu corria pro vídeo assistir, pra tentar conferir o resultado de alguma cena. Eu tô muito curioso, mas acho que essa série é filha do encontro amoroso, do que a gente tem de mais bonito, do cinema do Brasil profundo, com o melhor tipo de televisão que a gente consegue fazer aqui no Brasil. Acho que desse casamento nasce esse bebê, que é o Cine Hollywood, e que a gente vai poder ver nascer agora.